A principal definição não clínica do autismo é que não há um autista igual a outro. Existe muito o hábito de associar o autismo à pessoa que não gosta de barulho. Existe ali uma quantidade de restrições sensoriais. E, portanto, aqui a definição não clínica é mesmo de conhecer a pessoa com autismo como ela é e caracterizá-la pelo que ela é. É diferente de criar um rótulo. Ele é assim porque é autista. Um, dois, três. O Duarte é um miúdo espicaz, tem humor, muito centrado nele. Ele é que apresenta a banda. Ele diz que é o rei da PPDA. Estou de acordo contigo. A banda é dele. É quase contigo. É um bocadinho. Sou a popstar aqui no teu sistema. Sabes quem somos? Os Iguais. Os Iguais. O Micas é assim. É uma pessoa muito simpática. Tem particularidades típicas das pessoas com autismo, mas aliadas a uma competência muito grande. Ele tem uma outra capacidade, uma outra inteligência emocional. E eu acho que a música há de ter contribuído imensamente para isso. Vamos fazer um show de bateria? Vamos fazer um show. Ela gosta muito de música. Ela adora música. Sempre adorou. Ela ganha uma luz diferente. A Catarina diz-me, diariamente, eu amo-te muito. Diariamente. O Jorge não tem uma coisa que todos nós, ditos normais, temos. Maldade. É puro. Eles são, de facto, todos únicos. Eles são, de facto, pessoas diferentes à sua maneira, mas que num todo formam uma banda que, por si só, é única também. Acima de tudo, o que os desiguais também pretendem mostrar é que eles são capazes. Não é só o existir e o dar espaço por beneficência. Não, eles existem porque as pessoas gostam de os ver. Estas pessoas ficam com vós. Estamos a fazer com que elas se expressem. E nós nunca devemos subestimar isto. E nós nunca devemos subestimar isto.